Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto a entrega do Prêmio Jovem Cientista. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, o Prêmio Jovem Cientista instituído pelo CNPq em 1981 tem como objetivos revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e inovar na solução dos desafios da sociedade. Em 2018 foi escolhido o seguinte tema, inovações para a conservação da natureza e transformação social. O prêmio conta com a parceria da Fundação Roberto Marinho, os patrocínios do Banco do Brasil e da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e o apoio da Embaixada do Reino Unido no Brasil. Dando início a esta cerimônia, assistiremos a vídeos sobre os premiados da 29ª edição do Prêmio Jovem Cientista. A curiosidade é o que move o ser humano e a ciência é uma forma fantástica de a gente manter viva essa curiosidade. A ciência está intimamente ligada com tentar promover essas soluções para os problemas que a gente encontra nas nossas comunidades e nas nossas realidades. O cientista não é apenas aquele que apresenta resultados, ele é aquele que começa a questionar e a partir do momento que a gente começa a olhar o nosso entorno com outra perspectiva, isso desperta curiosidade, isso vai despertar perguntas e a partir desse momento nós nos tornamos cientistas. Prêmio Jovem Cientista. Tema, inovações para a conservação da natureza e transformação social. O prêmio recebeu 1.555 inscrições de jovens pesquisadores e estudantes de todo o país. Hoje, anunciando os vencedores e junto com eles, escrevemos um novo capítulo dessa história. Para que a gente possa contribuir para os grandes desafios que a sociedade brasileira tem. Não existe país que se desenvolva sem investimento em ciência. São peças fundamentais para a prosperidade econômica de uma nação. Precisamos criar a massa crítica dos cientistas e o Prêmio Jovem Cientista faz isso com muita competência. Estudante do ensino médio. Terceiro lugar, Leonardo Silva de Oliveira. Segundo lugar, Sandro Lúcio Nascimento Rocha. Primeiro lugar, Juliana Davolho Estradioto. Quando se faz o processamento do fruto do maracujá, se gera um resíduo e ele acaba sendo disposto no meio ambiente, causando o acúmulo de lixo e prejudicando essa natureza. Eu desenvolvi um filme plástico biodegradável e com ele eu fiz uma aplicação de um vaso para mudas. Então, quando você passar a muda para o solo, você não precisa retirar o plástico para enterrar. Você enterra o plástico do maracujá junto com a muda e ele vai se degradar em até 20 dias. Acho que os principais impactos da minha pesquisa estão no reaproveitamento desse resíduo agroindustrial, agregar valor tanto social como econômico e também uma alternativa aos plásticos. Mérito Institucional Ensino Médio. Escola Técnica Polivalente de Americana. Nós temos agora uma responsabilidade diante de um prêmio tão importante, vindo de um órgão tão sério, tão respeitado como o CNPq. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade social. Mostrar que é possível sim. É possível a gente abrir as portas para esses jovens. É possível estimular com um desafio que vai além da sala de aula. Estudante do ensino superior. Terceiro lugar, Jefferson Almeida de Oliveira. Segundo lugar, Rafaela Santos Reda. Primeiro lugar, Célio Henrique Rocha Moura. Estamos estudando as relações socioculturais da população e as perspectivas e demandas dela, dessas comunidades que moram próximas a esses fragmentos florestais urbanos. A gestão hoje é muito institucionalizada. Ela é feita de cima para baixo. Essa pesquisa vem justamente quebrar esse paradigma, essa forma de se fazer gestão em meio urbano, entendendo que a população está passando a atuar enquanto gestora dela mesma. Mérito institucional, ensino superior, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Termos recebido esse prêmio é fruto de todo um trabalho que nós desenvolvemos na universidade e na parte de pesquisa. Só vem nos estimular mais e vem nos dizer que nós estamos no caminho certo. Mestre e doutor. Terceiro lugar, Gelson Vanderlei Weschenfelder. Segundo lugar, Carolina Leves. Primeiro lugar, João Vitor Campos e Silva. O manejo do Pirarucu é uma atividade fantástica para a gente pensar a ciência e a transformação social na Amazônia. Porque o Pirarucu chegou a ser quase extinto em muitos locais da Amazônia. E para tentar reverter esse processo, eles iniciaram o manejo comunitário. E o sucesso foi muito grande. E isso acaba sendo um reflexo do potencial que o manejo tem em gerar os benefícios sociais, econômicos e também ecológicos. Mérito científico, Vera Lúcia Imperatriz Fonseca. Trabalho com pesquisa há 50 anos. Então é um prazer muito grande ter formado muitas equipes pelo Brasil todo. Em todos os lugares que eu fui, eu procurei da minha contribuição da melhor maneira que eu pude. A nova geração vem com outras ferramentas, com outras verdades, com outras possibilidades. E com isso eu fico tranquila que a gente conseguiu atingir um bom nível de pesquisa. E eu tenho certeza que eles vão fazer isso melhor do que eu fiz. Quando a gente pensa no pesquisador, a gente pensa no pesquisador fechado no laboratório, fechado no seu escritório. Esse é o processo da pesquisa. O resultado da pesquisa não pode ser para dentro do seu próprio laboratório ou para dentro da própria universidade. O resultado da pesquisa sempre tem que ser voltado para a melhoria da qualidade, para a melhoria da vida mesmo das pessoas. A ciência, ela deve trabalhar para a transformação da sociedade, para o bem-estar comum, para prover à sociedade de benefícios que esses esforços de pesquisa eles proporcionam. Não só a ciência transforma o mundo, mas a educação. E eu acho que o Prêmio Jovem Cientista não reconhece só a ciência, mas a educação dentro do Brasil, que ela é fundamental para transformar os jovens que estão aqui e principalmente para estimular esse sentimento de mudança. É muito difícil a gente pensar num país que se desenvolva sem ter como um dos alicerces a ciência. E eu acho que os jovens têm que pensar alto, pensar grande, fazer o que eles têm vontade, ir atrás dos sonhos. E se o sonho for ser cientista, entra de cabeça que vale muito a pena. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra para o presidente do CNPq, professor Mário Neto Borges. Boa tarde a todos. Eu queria saudar e agradecer ao presidente Michel Temer por essa oportunidade. É muito importante, presidente, trazer esse prêmio para aqui, para o centro do poder executivo do Brasil. Isso dá a esse prêmio uma conotação da importância que ele tem e o senhor aceitou que nós estivéssemos aqui fazendo isso, desse prêmio que foi anteriormente interrompido e graças à sua gestão e do ministro Kassab, nós recuperamos esse prêmio e é muito importante que ele ocorra aqui no Palácio do Planalto para que o Brasil todo veja que esses cientistas, esses jovens que foram aí apresentados são aqueles que vão construir um novo Brasil e que vão realmente trazer o desenvolvimento que nós tanto esperamos. Então, muito obrigado por seu apoio, não só nessa oportunidade, mas o apoio que o senhor tem dado ao MCTIC, ao CNPq em particular, com um contexto difícil que estamos vivendo recentemente, mas o CNPq conseguiu manter as suas atividades e crescemos em algumas condições muito importantes para a ciência brasileira e para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Eu estendo esses agradecimentos também ao ministro Padilha, que sempre nos apoiou e que tem realmente olhado dentro da coordenação dos projetos estratégicos da Presidência da República, tem projetos dos INCTs, do CNPq, que são fundamentais para o avanço da ciência brasileira e para a transformação da ciência em geração de riqueza e solução dos problemas brasileiros. O meu agradecimento muito especial ao ministro Kassab, ele já tive a oportunidade de fazer um agradecimento muito especial a ele na última semana, mas eu gostaria de repetir aqui que sem o ministro Kassab e a sua habilidade, que o presidente também já reconheceu várias vezes, de ser uma pessoa que sabe ouvir a comunidade científica, corre atrás para ajudar, muito jeitoso nas suas articulações, conseguiu que nós tivéssemos orçamentos compatíveis para atravessarmos essa tormenta que passou por aí e chegarmos em uma posição tão boa. E esse prêmio aqui hoje é um coroamento de que a ciência brasileira está crescendo, tem expectativa e é com ela que nós vamos resolver o nosso desenvolvimento nacional. Eu queria saudar também os nossos conselheiros do Conselho Deliberativo do CNPq aqui presentes, todas as autoridades e o meu agradecimento especial também que um prêmio desse, senhor presidente, não se faz sem o apoio da Fundação Roberto Marinho, que está com esse prêmio há muitos anos e ela, além de ajudar na concepção, na implementação, faz uma divulgação na grande mídia que é realmente imbatível e que vale muito na importância do entendimento e da compreensão da sociedade para a importância da ciência brasileira. Aqueles que nos financiam como a Fundação Boticário, que aceitou estar conosco pela primeira vez nesse prêmio e que nós esperamos que continue conosco nas próximas edições, assim como também o Banco do Brasil, que é outro patrocinador também que começou conosco, o ministro Kassab nos ajudou muito nessa articulação e também esperamos que o Banco do Brasil continue conosco. Trazemos uma novidade, presidente Temer, que é da nossa gestão, que é o fato dos três primeiros colocados em mestres e doutores vão ganhar uma semana de visita ao Reino Unido, bancado pela Embaixada do Reino Unido, porque esse ano, como o presidente sabe, o ministro sabe, esse ano é o ano da ciência e da inovação Brasil-Reino Unido. E como parte dessa programação, esses três jovens vão ter oportunidade de passar uma semana no Reino Unido visitando as melhores universidades do Reino Unido, os grandes laboratórios e os centros de pesquisa de lá. Então, acho que é uma oportunidade de ouro e é uma inovação aqui da nossa gestão com o Prêmio Jovem Cientista. Então, acho que avançamos bastante. Muito obrigado a todos esses apoiadores, patrocinadores, a Fundação Roberto Marinho, o Boticário e o Banco do Brasil. Esperamos continuar juntos nas próximas edições. Duas palavras muito rápidas, essa de agradecimento, e nesse agradecimento eu queria envolver toda a equipe do ministro Kassab e a equipe do CNPq, especialmente a equipe do Prêmio Jovem Cientista, que faz esse trabalho, presidente, há 29 edições. Esse é um prêmio que tem história na nossa agenda científica brasileira e na agenda do CNPq. E eu queria, então, agradecer a todos e dizer que o Prêmio Jovem Cientista, eu estou há dois anos na gestão do CNPq, e o CNPq tem vários prêmios, inclusive o almirante Álvaro Alberto, que é um prêmio também muito importante para a maior cientista do Brasil a cada ano, e que representa também uma valorização da trajetória científica desse ganhador do prêmio. Mas o Prêmio Jovem Cientista é o futuro. São os meninos que estão aqui e que precisam receber esse incentivo e que precisam estar apoiados. E nós esperamos que a trajetória do Brasil, fizemos bastante, mas ainda há muito por ser feito pela ciência brasileira. Há menos burocracia, mais recursos, para que nós possamos realmente fazer a nossa tarefa, que é muito importante para o desenvolvimento do Brasil. E dizer que esse Prêmio Jovem Cientista tem demonstrado, seu presidente, ministro Kassab, e convidados aqui presentes, o Prêmio Jovem Cientista tem mostrado duas coisas fundamentais e com isso eu vou concluindo a minha fala. Primeiro, o prêmio mostrou em 29 edições de que o talento e a criatividade está em qualquer lugar do Brasil, está em qualquer gênero. As meninas, os meninos estão aí demonstrando isso. E está em qualquer classe social. Então, isso é muito importante, porque o prêmio mostra que do extremo sul ao extremo norte, temos talentos jovens que estão se dedicando e que podem ser realmente aqueles que vão nos ajudar a construir um Brasil melhor, mais desenvolvido. E o segundo é que o prêmio também tem demonstrado, presidente, de que a ciência que eles produzem não é só a ciência para o avanço do conhecimento. Como o senhor pode ver, é uma ciência que também atua na solução dos problemas brasileiros. Os exemplos que aqui passaram demonstram que a ciência é o melhor caminho para sustentar o desenvolvimento a longo prazo, porque gera riqueza e ela é também o grande caminho para que nós possamos resolver os problemas brasileiros que, através de ciência, tecnologia e inovação, vamos encontrar as melhores soluções. Quando se fala em produção de alimentos, o Brasil é um vencedor na produção de alimentos, graças à pesquisa investida na Embrapa, os recursos investidos na Embrapa, e a produção de alimentos começa a competir com o meio ambiente, que é um tema desse prêmio. Quem é que vai dizer qual é o ponto de equilíbrio entre manter o meio ambiente preservado e produzir alimentos para que todos possam ter acesso? É a ciência, a tecnologia e a inovação que cada vez produz mais, com menos espaço, com melhor qualidade e com mais tecnologia. Então, esse é o espírito do Prêmio Jovem Cientista. E, finalmente, dizer que 90% dos ganhadores do Prêmio Jovem Cientista até hoje disseram, e está registrado e demonstrado, que o prêmio mudou a vida deles definitivamente. E um exemplo mais marcante é o vencedor do primeiro Prêmio Jovem Cientista, que é o Henrico Malvar, hoje CEO da Microsoft, lá no Vale do Silício, na Califórnia. E ele foi o primeiro vencedor do Prêmio Jovem Cientista. Então, a esses meninos que competiram, os que estão aqui são nove para receber, mas mais de 1.500 concorreram. A eles nós depositamos a esperança de que o Brasil vai ser uma grande nação, poderosa, investindo ainda mais em educação, ciência, tecnologia e inovação. E, dessa forma, vamos construir uma grande nação. Obrigado. A seguir, ouviremos as palavras do senhor Miguel Kirchner, fundador-presidente do Conselho Curador da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Boa tarde. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, o senhor ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicações, Gilberto Kassab, ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o senhor presidente do CNPq, doutor Mário Neto Borges. Os estimados vencedores, homenageados e demais parceiros, como Fundação Roberto Marinho, Banco do Brasil e Embaixada do Reino Unido. Como é gratificante fazer parte de uma iniciativa como essa, estimular milhares de jovens a experimentar a vivência científica, ainda mais quando a produção de conhecimento está aliada à preservação do nosso patrimônio natural. O Brasil é o país com a biodiversidade mais rica do mundo e os benefícios que a natureza nos proporciona. São essenciais para a nossa qualidade de vida e para o desenvolvimento da nação. O que seria da terra sem o ar puro, água potável e solos férteis? Sempre acreditei que era o meu papel como ser humano e como empresário fazer o que tivesse ao meu alcance para apoiar toda iniciativa acadêmica e científica que pudesse contribuir com a sustentabilidade do planeta. Hoje, com a oportunidade de falar para o público que pode multiplicar as mensagens daqui para todos os cantos do Brasil, eu gostaria de propor algumas reflexões. Estamos apoiando as iniciativas que permitirão a esses jovens reconhecidos terem mais oportunidades no futuro? Essas iniciativas transformarão e beneficiarão a vida de outras pessoas? Permitirão desenvolver as suas ideias em todo o país, estimulando novos caminhos? Acredito que o conhecimento é o principal agente de transformação de qualquer sociedade. O Prêmio Jovem Cientista trouxe esse conhecimento. É também uma grande visibilidade para a causa da conservação da natureza. Hoje, a pesquisa no Brasil está extremamente limitada aos muros das universidades. A iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil organizada têm o poder de romper essa barreira, aproximando e conectando a ciência e a pesquisa ao dia a dia das empresas, cidadãos e políticas públicas. Espero que cada um dos trabalhos inscritos, vencedores ou não, tenham deixado uma semente em todos os jovens professores envolvidos. Que essas sementes brotem, cresçam e nos ajudem a sensibilizar, engajar e transformar a sociedade em relação à importância da preservação do meio ambiente. Muito obrigado. Em seguida, ouviremos as palavras do ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Comunicações e Inovações, Gilberto Kassab. Boa tarde a todas e a todos. Quero saudá-lo e o faço saudando em primeiro lugar nosso querido presidente Michel Temer, saudar o meu colega, ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, esse batalhador da ciência que nos enche de orgulho com o seu trabalho em todas as suas atividades, em especial, recentemente, à frente do CNPq, Mário Neto Borges, Rodrigo de Castro, deputado federal, Luandê Leymar Cris, deputado federal, Elton Zacarias, secretário executivo do MCTIC, Álvaro Prata, secretário de Política de Programa de Pesquisa, Miguel Krillner, presidente do Conselho do Grupo Boticário, Paulo Toné, presidente da BERT, Hugo Barreto, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, Cindy Parker, diretora de Ciência e Inovação da Embaixada do Reino Unido, José Aparecido de Oliveira, superintendente regional do Banco do Brasil, Luiz Davidovich, presidente da ABC, Ildeo de Castro, presidente da SBPC, Helena Nader, presidente do Conselho, presidente de honra da SBPC, Ronaldo Camargo, presidente da FINEP, Maria Zaira Turc, presidente do CONFAP, Maria Cristina Russo, diretora-geral de Pesquisa e Inovação da União Europeia, Guilherme Campos, sempre deputado federal, até recentemente presidente dos Correios, onde fez um belíssimo trabalho, João Paulo Guerra Barreira, nosso jovem cientista, embaixador da NASA, embaixador da NASA, vai trabalhar com o astronauta lá no Ministério, Minhas amigas, meus amigos, é um momento muito feliz da nossa gestão, presidente Temer. Uma gestão, sob a sua liderança, consolidada nesses últimos dias, com muitos êxitos no campo da pesquisa, da inovação, das comunicações, das ciências, recentemente inaugurando o Laboratório Filhos, o mais moderno do mundo, de Lucicton, recentemente dando a largada para um programa que levará banda larga para todo o país, todos os cantos do país, internet para todos, com um novo marco legal da ciência para o Brasil, fazendo com que nós consigamos dar melhores condições de trabalho para os nossos cientistas, com um conjunto de intervenções, de investimentos, que constituem um grande legado do nosso governo, do seu governo para o país. E, desde o início da gestão do Mário Neto Borges, ele me dizia, Kassab, eu quero coroar essa gestão, no final dela, com um evento que consiga reconquistar para o Brasil os jovens cientistas e os seus incentivos. Era um prêmio que estava deixando de contar com apoiadores. E aqui eu quero registrar todos aqueles que eu já citei, que foram fundamentais para a recuperação desse prêmio. Esse prêmio, ele tem valor não apenas pelo que representa, pelo incentivo àqueles que o receberam ou àqueles que participaram dessa importante disputa, mas esse prêmio, ele é emblemático, porque é a oportunidade com os nossos apoiadores, com os meios de comunicação, com a imprensa aqui presente, de dar visibilidade a algo que é muito peculiar ao brasileiro. O brasileiro tem vocação para as ciências. O Brasil, ele ocupa, no mundo das ciências, posições muito importantes. O que não temos condições, e no seu governo começamos a recuperar, mas muito timidamente, estamos muito aquém das nossas necessidades, são condições de investimento com recursos públicos. e com o nosso governo, o seu governo, nós pudemos mostrar que com uma boa eficiência no uso dos recursos públicos e com uma perspectiva de um aumento gradual desses recursos, nós vamos levar o Brasil aonde ele merece. Existe uma expectativa muito grande que o futuro governo, ele possa dar continuidade a essa recuperação iniciada pelo senhor e a sua equipe econômica. E esse prêmio que coroa a nossa gestão, em especial no campo da pesquisa, da ciência e inovação, é a oportunidade que a gente tem de mostrar o talento dos brasileiros e o quanto eles podem render com o apoio do poder público e com o apoio do capital privado. Eu tenho certeza absoluta que, com a recuperação desse prêmio, nós podemos estar vivendo um marco, como sempre diz o Mário Neto Borges, na nossa ciência. Que vocês, premiados, possam efetivamente servir de referência para todas aquelas crianças, adolescentes, jovens, universitários, que perseguem como seu futuro uma profissão voltada à ciência, que eles possam acreditar que o Brasil vai cada vez mais acreditar nas ciências, nos nossos recursos humanos, para que vocês, cientistas, possam cumprir a sua missão. Porque não há país que consiga ter desenvolvimento, que consiga melhorar a sua qualidade de vida, que consiga obter essas melhorias sem investir na pesquisa e na ciência. Portanto, eu termino aqui agradecendo ao presidente por todo o apoio, cumprimentando o Mário Neto, que se tornou um querido amigo, o Mário Neto Borges, pelo trabalho extraordinário, pelo exemplo de vida que nos dá, um obstinado, um vencedor, que com a sua competente equipe mostrou o que é fazer cidadania, e cumprimentando os apoiadores, os patrocinadores e, principalmente, os vencedores. Um abraço muito fraterno a todos, parabéns para as ciências brasileiras, em especial para os seus jovens hoje premiados. Convidamos, neste momento, nós daremos início à entrega das premiações aos agraciados da categoria Estudante do Ensino Médio. Então, convidamos o senhor Miguel Krisner, fundador-presidente do Conselho Curador da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, para proceder à entrega. Então, neste momento, o senhor Miguel Krisner entregará o prêmio ao terceiro colocado, Estudante Leonardo Silva de Oliveira, do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Ceará, Campus Cedro. O estudante apresentou o trabalho Aquameaça, uma aplicação Android para identificação e monitoramento de ameaças a ecossistemas aquáticos, sob a orientação do professor Humberto Beltrão da Cunha Júnior. Obrigado. Aplausos. 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 O senhor Miguel Krisner também entregará o prêmio ao segundo colocado. O estudante Sandro Lúcio Nascimento Rocha, do Colégio Estadual Norberto Fernandes, Caculé, Bahia. O estudante apresentou o trabalho Captação e Uso da Água da Chuva no Ambiente Escolar, através de caixa feita a partir de garrafas PET e cimento ecológico da cinza da fibra do coco, sob a orientação da professora Edjane Alexandre Costa Soares. Aplausos. Estamos acompanhando imagens do Palácio do Planalto da entrega do Prêmio Jovem Cientista. Prêmio que existe desde 1981 e tem o objetivo de impulsionar a pesquisa científica no país e investir em estudantes de jovens pesquisadores. São jovens que procuram soluções inovadoras para tantos desafios diferentes da sociedade. Convidamos agora o senhor Hugo Barreto, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, para proceder à entrega ao primeiro colocado. O senhor Hugo Barreto entregará o prêmio à primeira colocada, Juliana Daviolo Estradiotto, estudante do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul, Campos Osório. A estudante apresentou o trabalho e o desenvolvimento de um filme plástico biodegradável a partir do resíduo agroindustrial do Maracujá, sob a orientação da professora Flávia Santos Twardowski Pinto. Estamos acompanhando imagens da entrega do Prêmio Jovem Cientista deste ano, essa que é a 29ª edição e que escolheu este ano compartilhar ideias e projetos na área de sustentabilidade ambiental, biodiversidade, empreendedorismo e educação. Convidamos a senhora Cindy Parker, diretora de Ciência e Inovação da Embaixada do Reino Unido e Brasília, para proceder à entrega. Neste momento, a senhora Cindy Parker entregará o prêmio ao terceiro colocado, Jefferson Almeida de Oliveira, da Universidade Federal do Pará. O estudante apresentou o trabalho sobre posição de parque estadual e assentamento agroextrativista na Amazônia Brasileira, sob a orientação do professor José Eder Benatti. Estamos acompanhando direto do Palácio do Planalto a entrega do Prêmio Jovem Cientista. São nove homenageados, três vencedores do ensino médio, e agora está sendo entregue o prêmio dos três vencedores de ensino superior. da Universidade Estadual de Minas Gerais. A estudante apresentou o trabalho dispositivo de comunicação para surdos cegos, através da emissão e recepção de sinais sensíveis ao toque, sob a orientação da professora Caroline Salvan Pagnan. Neste momento, o presidente do CNPq, professor Mário Neto Borges, entregaram o prêmio ao primeiro colocado, Célio Henrique Rocha Moura, da Universidade Federal de Pernambuco. O estudante apresentou o trabalho Os Valores Naturais das Unidades de Conservação do Recife, Mata de Dois Irmãos e Mata do Engenho Shoa, sob a orientação da professora Unilda Gomes Bezerra. A seguir iniciaremos a entrega das premiações aos agraciados da categoria Mestre e Doutor. Convidamos o senhor José Aparecido de Oliveira, Superintendente Regional de Governo do Banco do Brasil, para proceder à entrega. O senhor José Aparecido de Oliveira entregará o prêmio ao terceiro colocado, Gelson Vanderlei Wenchesfelder, da Universidade La Salle Canoas, Rio Grande do Sul, com o trabalho Os Heróis, Os Super-Heróis das Histórias e Quadrinhos, como recursos para a promoção de resiliência para crianças e adolescentes em situação de risco, sob a orientação da professora Maria Ângela Matari Unes. Mais três. Nesse momento, o senhor José Aparecido de Oliveira entregará o prêmio à segunda colocada, Carolina Leves, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas. A estudante apresentou o trabalho Domesticação da Floresta Amazônica, um legado dos povos do passado e do presente para a humanidade, sob a orientação da professora Flávia Regina Capelotto Acosta. A seguir, convidamos o senhor Hugo Barreto, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, para proceder à entrega ao primeiro colocado. O senhor Hugo Barreto entregará o prêmio ao primeiro colocado João Vitor Campos de Silva, da Universidade Federal de Alagoas. O estudante apresentou o trabalho O Gigante das Várzeas, o manejo do pirarucu como modelo de conservação da biodiversidade e transformação social na Amazônia, sob a orientação do professor Carlos Augusto da Silva Pérez. Em seguida, convidamos o presidente do CNPq, professor Mário Neto Borges, a entregar o prêmio Jovem Cientista na categoria Mérito Institucional Ensino Médio, para a Escola Técnica Polivalente de Americana São Paulo, representada por sua diretora professora, Meire Damiani. Neste momento, convidamos o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, a entregar o prêmio Jovem Cientista na categoria Mérito Institucional Ensino Superior, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, representada por sua reitora em exercício, professora Jane Tutiquian. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Escola Técnica Polivalente de Americana receberam a distinção por apresentarem o maior número de pesquisas com mérito científico. Senhoras e senhores, neste momento, o Presidente da República entrega o Prêmio Jovem Cientista na categoria Mérito Científico, a pesquisadora doutora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, do Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável, Belém, Estado do Pará, em reconhecimento à sua qualificação, experiência e produção científica sobre conservação da natureza e transformação social. Com a palavra, o Presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o professor Mário Neto Borges, Presidente do CNPq, e a doutora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, naturalmente, em nome de quem cumprimento todos os agraciados com o Prêmio Jovem Cientista. O Iris Ilpagilha, o Gilberto Kassab, o Deputado Federal Rodrigo de Castro, o Paulo Toné Camargo, Presidente da Associação da Aberti, o Luiz Davidovich, Presidente da Academia Brasileira de Ciências, o Miguel Kirchner, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário, o nosso representante do Brasil, a senhora representante da Embaixada do Reino Unido, os senhores e as senhoras. E eu verifico aqui que nós estamos diante de uma festa, uma festa da ciência brasileira, em consequência, uma festa da intelectualidade brasileira. E, aliás, prestigiar a ciência brasileira é de ver que eu sempre cumpro com muito prazer e, certamente, cerimônias como esta, que são, está-se vendo, são verdadeiras celebrações, nos enchem de renovado entusiasmo. Eu digo que é animador conhecer tantos pesquisadores talentosos e verificar a vitalidade da ciência no Brasil. Aliás, o Kassab mencionou a inauguração dos sírios, que, na verdade, lá em Campinas, está chamando para a região cientistas do mundo todo. E, aqui, os nossos premiados são jovens de diversas idades, homens e mulheres, que têm em comum o amor ao saber, a dedicação, na verdade, ao conhecimento. E, por isso mesmo, eu quero, eu tenho feito isso com muita frequência, professora Nader, Helena Nader, tenho feito isso com muita frequência, que é felicitar o ministro Kassab. E, aqui, no particular, os organizadores e patrocinadores do Prêmio Jovem Cientista. Digo até que é encorajador constatar que a iniciativa já chega à sua 29ª edição. O tema que serviu de morte para os trabalhos que hoje reconhecemos é vital. Nós não podemos pensar no nosso amanhã sem refletir sobre a inovação, o meio ambiente e a transformação da nossa sociedade. Tudo isso indica que nós queremos ser, cada vez mais, uma potência científica. As senhoras e os senhores sabem melhor do que ninguém, a ciência é a atividade que se move pelo desejo de vencer desafios. São descobertas, são feitas depois do enfrentamento de muitos desafios. A cura de doenças, o uso sustentável de recursos naturais, a busca de soluções para a vida nas grandes cidades, uma realidade do instante, são horizontes daqueles que se dedicam à pesquisa. São, na verdade, os horizontes que nos trazem até aqui. Hoje, as ideias, muitas vezes, são, na verdade, o que há de mais valioso. Não raro, nós todos sabemos, no mundo contemporâneo, até se me permite a imagem, uma patente vale tanto quanto uma fábrica. Quantas não são as grandes empresas, e está aqui uma grande empresa, o Boticário, mundo afora, que produzem muito, mas, às vezes, nada produzem. O seu patrimônio reside na inteligência e na criatividade. Às vezes, o produto de uma empresa não é a matéria, mas é a inteligência e a criatividade. De nossa parte, está se vendo aqui, nós contamos com a inteligência e criatividade de nossos cientistas e pesquisadores, aliás, magnificamente representados nesta tarde. Portanto, eu quero transmitir os cumprimentos a todos os agraciados, mas, especialmente, a inestimável colaboração que prestam ao país. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, eu folgo muito, nunca sabem, em saber que o nosso é um governo que valoriza a ciência e reconhece o papel fundamental do pesquisador. Uma coisa é prestigiar a ciência como um todo, outra coisa é prestigiar aquele que produz a ciência, que, na verdade, é o pesquisador. Ao longo dos dois, dos últimos dois anos e meio, nós não nos deixamos vencer pelas dificuldades. Fizemos questão, graças à grande atuação do Kassab, de toda a sua equipe, do presidente do CNPq, de todos aqueles que trabalham nessa área, nós fizemos questão de enaltecer e estimular as contribuições da comunidade científica para o desenvolvimento brasileiro. E este, aliás, a solidariedade de hoje, está se revelando em ações concretas. Quando penso na reativação, ou pensamos na reativação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que se deu ainda em 2016, foi uma medida que aproximou a comunidade científica da administração pública. E digo isto porque o Brasil não pode prescindir, e nenhum governo poderá fazê-lo, do aconselhamento e da visão privilegiada de nossos cientistas. Aliás, eu penso também no marco legal de ciência, tecnologia e inovação, como em tantas outras áreas, nosso objetivo maior foi desatar nós, foi desburocratizar, foi facilitar a vida de quem faz ciência no Brasil. E penso, como acabei de mencionar há pouco, no esforço para levar adiante o projeto Sírios. Aliás, eu até, os senhores e senhoras devem conhecer, mas é uma coisa, Toneu, uma coisa impressionante, você conhecer aquele projeto, você se sente, você se sente otimista, você sente que o Brasil é um grande país. Nós que muitas vezes temos a mania do pessimismo, de desprestigiar o país, interna e externamente, quando você vai lá, você diz, o Brasil está ao lado das grandes missões do mundo. E lá, como aqui, está presente o pensamento científico brasileiro, é o pensamento científico brasileiro que faz avançar a tecnologia, é o pensamento científico brasileiro que faz, como acabei de relatar numa grande reunião que fiz agora, no ensino especial que nós devemos nos preparar para o futuro, tendo em vista o eventual desemprego em face da automação da nova tecnologia, que certas e seguramente poderá, digamos, eliminar empregos de menor dimensão. Mas se nós tivermos, com o auxílio da comunidade científica, a ideia de preparar os jovens para os empregos que virão em face da nossa nova tecnologia, nós estamos cumprindo um dever social extraordinário. E esse dever seguramente só será cumprido e levado adiante se nós tivermos a colaboração da classe científica do nosso país. Por isso, mais uma vez, ministro Kassab, doutor Mário, professor Mário Neto Borges, eu quero, mais uma vez, cumprimentá-los por este evento, assim como o fiz em vários outros instantes, e dizer o seguinte, o Brasil, não digo apenas o governo, mas o Brasil deve muito à ciência brasileira. Meus cumprimentos. Está encerrada esta cerimônia. Três vezes só. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a entrega do Prêmio Jovem Cientista. Em seu discurso, o presidente Michel Temer ressaltou que é encorajador ver homens e mulheres com inteligência e criatividade colaborando com o país por meio da ciência, e que o pesquisador tem um papel importante no desenvolvimento brasileiro. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Jovem Cientista.